Olá galera, tudo bem? Mais um corte vai estar aí no canal para vocês. Esse corte aqui vai ser bem legal. Eu tô aqui com a modelo Jaqueline, é isso? Isso. Jaqueline. Ó, ela já é bonita, tem um cabelo bonito, mas vou deixar mais bonito ainda, vou deixar esse cabelo top. Só que nós precisamos analisar o formato do rosto para saber exatamente o corte que vai combinar com esse formato. E com a personalidade, o temperamento dela, eu acredito que o formato do rosto dela é um oval ou se não redondo. Tem aqui várias plaquetes, vamos tentar esses dois aqui. Essas plaquetes é para identificar a proporção do formato do rosto. São nove plaquetes que simbolizam nove formatos de rosto. Eu vou colocar esse oval primeiro. O oval não é que passou da linha da testa. Vamos colocar esse redondo. Olha que legal. O formato do rosto dela é redondo. Quem tem esse formato de rosto, geralmente precisa de volume na parte superior. Para eu conseguir dar essa harmonia para o formato do rosto dela, eu preciso desfiar esse cabelo. Se ela for usar o cabelo longo na direção da orelha para dar volume na parte superior. Só que a proposta desse corte é fazer ele curto. Batidinha a nuca, vamos deixar a nuca batida. As laterais descobri na orelha. E vamos deixar um franjão aqui na frontal para eu conseguir dar volume na parte superior e dar harmonia para esse formato de rosto. Beleza? Vamos lá? Se você gostar desse vídeo aí, não esquece de compartilhar. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal. Ativa aqui o sininho para você receber todo o nosso material. Vou deixar o Instagram, Toninho Mãos de Tesoura aqui. Vamos lá, solta a vinheta. Vamos lá, fazer a transformação. Deixar essa garota mais chique, mais bonita. Livre desse cabelo. Ela falou que está preparada. Não pode se arrepender, que agora eu vou cortar. Eu estou escutando a batida do coração dela, ó. De nervosa. Você está escutando? Ó, o importante é que vai ficar mais bonita, viu? Não se preocupa. Cabelo cresce. Ó, a primeira divisão que eu vou fazer vai ser na parte superior. Vou fazer um retângulo aqui na direção do topo para eu começar o corte. Ó, uma linha reta na lateral da parte superior. aqui na direção do topo. Eu faço uma linha. E mais uma linha reta aqui no lado esquerdo da lateral. Trabalhei esse retângulo. Ó, vou dividir essa parte superior. Colocar uma presilha aqui. Agora eu vou fazer uma divisão na direção da orelha, na lateral direita e lateral esquerda. Olha, essa divisão. Mais uma divisão na lateral direita. Mais uma divisão na lateral direita e lateral direita. É isso aí. Fiz essa divisão. Vou trabalhar essa massa de cabelo aqui com a navalha. Vou desfiar todo na navalha. Tirei esse volume e depois eu vou finalizando o corte. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Fica assim mais ou menos nessa direção. 45 graus. Ó, peguei toda a massa do cabelo na direção de 45 graus. E vou tirar esse volume. Pra depois finalizar o corte. Olha só. Vou direcionando as mechas em 45 graus. Sempre na direção da nuca. lado direito e lado esquerdo. Trabalhando a mesma inclinação. observa que eu direciono as mechas do lado esquerdo para o lado direito desfiando. baixo um pouquinho mais. Baixa um pouquinho mais. Ó, o cabelo já tá curto. Vou usar um pente menor. pra ficar mais fácil pra eu pegar as mechas. as mechas do meio eu vou direcionar na direção aqui do ocipital na parte inferior da nuca. as mechas das mechas das laterais também sempre na mesma direção. ó, já trabalhei uma forma. aqui na nuca. Olha como tá ficando legal aqui, ó. Olha essa forma. Agora, as laterais. A mecha eu direcionei na direção da nuca. e aqui eu vou cortar sempre em 45 graus, ó. Não tem segredo. Direção da nuca, 45 graus. Vou virar ela. Pra ficar mais fácil, ó. Olha só. Tá um pouquinho em cima da orelha. Agora eu posso direcionar essas mechas zero grau. Aqui na direção da orelha. E fazer o acabamento. Olha. Eu cortei as mechas na direção da nuca. depois eu trago essas mechas pra frente. 45 graus. E vou fazendo o corte. Pra eu conseguir dar harmonia aqui na direção aqui da orelha. Olha só como já ficou legal, ó. Olha que top. Do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Vamos lá. Ó, vou direcionar. 45 graus na direção da nuca. Aqui eu vou cortar. Depois vou direcionar zero grau. Cortar na base da orelha. Cortar na base da orelha. E vou pentear as mechas pra frente. E desfiar pra frente. Pra eu dar harmonia na direção da orelha. Olha que legal que tá ficando. Depois é só fazer o acabamento. Viu? Viu? Que interessante. Não tem segredo. Não tem mimimi. É só cortar. Olha a parte superior. Vou pegar a mecha de trás. Vou medir mais ou menos aqui. Onde eu vou começar o corte. Vou pegar a navalha. E vou tirar. E vou tirar. Todo o volume. Viu? Aqui tá a base. Olha que legal. Nem tá pronta ainda. Mas a base do corte. Eu já fiz a base. A garota já tá ficando bonita. Mais né? Beleza. Eu trabalhei toda a base do corte. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou limpar esse corte. Desfiar mais a nuca. Desfiar a lateral. Desfiar a parte superior. Ver se tem algumas pontas sobrando. E fica ligadinho aí. Que o segredo agora. Tá na base do corte. Vou fazer. As divisões. Outra vez. Ó. Parte superior. Lateral. Lateral direita. Lateral. Esquerda. Agora eu vou direcionar. Essas mechas. E tirar algumas pontas. Com a tesoura. Fio navalha. Todas as mechas. Em 90 graus. Eu vou direcionando. E tirando as pontinhas. Algumas pontas. Que estão passando. Lembrando que eu não posso tirar. A base do cabelo. A base já tá. Pronta. Já tá feita. Tô tirando algumas pontas. Olha que legal. Olha que legal. Fiz a nuca. Vou trabalhar a lateral. Ó. Algumas pontinhas aqui ó. Ó. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. mínima, não pode tirar muito se a base já está pronta, não posso mexer mais na base essa lateral já está legal, depois eu só vou dar uma desfiada com a com a navalha essa ponta aqui é de cima ó, tem umas pontinhas passando aqui vamos lá olha que interessante trabalhei o primeiro ponto que é a nuca, segundo ponto lado esquerdo, terceiro ponto lado direito agora eu vou tirar as pontas aqui no quarto ponto, na parte superior onde eu faço uma linha reta começando da frontal até o topo tirando algumas pontinhas ponto 4 agora é o ponto 5 lado direito da lateral fazendo uma pequena curva seguindo a ondulação da cabeça ó agora o sexto ponto lateral esquerda o sétimo ponto é a conexão da parte inferior com a superior ó, direcionar em 90 graus e aqui e aqui eu tiro aquelas pontas e aqui eu tiro aquelas pontinhas que estão passando agora o oitavo ponto do lado esquerdo do lado esquerdo do lado esquerdo da lateral onde eu vou conectando a parte inferior com a superior agora o nono ponto que é a conexão da parte superior com a inferior aqui na direção da nuca ó baixo um pouquinho isso aí trabalhei com a tesoura fio a laser a navalha agora eu vou usar a tesoura desfiadeira que é essa tesoura aqui ó muitos chamam de tesoura desbastadeira tesoura dentada pra eu finalizar esse corte e deixar ele bem legal ficar mais bonito ainda ó, vou usar a tesoura fazendo um pente corrido da nuca até na direção aqui do ocipital é um corte curto sem frescura corte do dia a dia trabalhando o formato do rosto a linha do formato e a personalidade e o temperamento aí da nossa cliente pra quem não sabe ela tem linhas retas com linhas arredondadas o que que significa linhas retas? é uma pessoa mais clássica uma pessoa centrada pessoa determinada que gosta das coisas nos menos detalhes só que ela tem 30% de linhas arredondadas o que significa um pouco de melancólica no mesmo tempo ela é muito centrada ela é muito centrada determinada dá uns 5 minutos nela ela é mais calma pensativa analística ela não tem certeza se realmente a decisão tá certa mas quando ela decide decide pra valer é isso mesmo? é verdade ó tô trabalhando um pente corrido com a tesoura desfiadeira protegendo aqui a franja dela que a franja vai ficar maior agora só tô desfiando só o cabelo a forma já já tá pronta ó ó tá ótima ó ó Tirando aquele volume aqui da lateral Do outro lado eu vou fazer O mesmo procedimento Dividir o topo, a franja E aqui eu vou fazer um pente corrido Desculpa, depois eu tiro Olha que charme de corte Muito legal Eu vou tirar um pouquinho o volume da parte superior Sempre direcionando as mechas Para trás assim Para dar esse caimento Na parte superior Olha que legal Que corte top Olha que chique Agora eu vou fazer A franja Eu já estou sentindo a respiração dela Não sei se é alegria Se é ansiedade Ou se é medo Vou trabalhar uma linha inclinada Aqui na franja Olha só Olha que chique Agora eu vou secar E mostrar para vocês Olha só galera Dá uma olhada nesse corte Que chique Olha que chique Aumentei mais a parte superior Para combinar com o formato do rosto dela Ela não está acostumada com corte curto O importante é que ela gostou Fala a verdade Gostei Gostou? Está arrependida? Entendida Não Gostei muito Que bom Olha galera Todo na navalha Usei um pouco a tesoura Muito legal Ela ficou mais jovem Mais bonita Isso aí E tirou aquela carinha de melancólica Que você tinha Sabia? Ficou bom Eu acho